Olá, Vitor Lucas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre várias coisas que vocês estão me perguntando muito, mas assim, pessoal, acho que vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem um pouco, muito da minha vida, e eu vou pedir pra vocês me desculparem, mas é porque tem vizinho em cima, né, pra quem vocês sabem que tem morado aqui em cima, então de vez em quando eles fazem um barulho, e eu não posso mandar na casa dos outros, né? Mas eu vim aqui gravar pra vocês todas as perguntas que vocês estão me perguntando sobre a gravidez, o que aconteceu quando eu falei mais nada, sobre o bora emagrecer, sobre a participação dela no blog, eu vou falar sobre isso tudo, e eu vou começar falando sobre a participação dela no blog. Ela agora não tá participando só do blog, ela tá junto comigo no blog, ela tá me ajudando a levar o blog pra frente, porque ela viu que eu tô na pilha, e ela entrou nessa pilha também, nessa Duracell aí, bateria ligada, enfim, como vocês quiserem chamar, Então, a gente tá indo com tudo mesmo pro blog, a gente quer botar o blog muito legal, trazer todas as ideias do nosso dia a dia pra vocês, é, o único probleminha, assim, é que tem muita coisa que depende de dinheiro que a gente quer fazer pra vocês, então, a gente vai ter que moderar, porque, né, a gente não recebe do blog pra isso, né, aliás, eu já recebo do blog, mas é muito pouco, E agora que eu migrei também de, de plataforma, né, eu tô com o Installer Hall, eu não tô mais com o YouTube, então, essa política toda de pagamento mudou, tá bom? É, quase seis, desculpa, eu não tô mais com a de seis. Então, essa política toda do blog mudou, e o pagamento mudou, essas coisas mudaram, então, enfim. Gente, desculpa, a câmera caiu aqui, por causa do calor, ela tá aquecendo um pouquinho, e aí eu tive que desligar. Mas, como eu disse, como eu tava dizendo, a gente quer fazer algumas coisinhas bem legais pra vocês, mas isso depende de pagamento, e a gente não ganha isso tudo com o blog, Na verdade, a gente ganha bem pouquinho. É, eu sou mais antiga, então, assim, eu mudei também de, eu recebi pela AdSense, agora eu tô recebendo... Vão derrubando a casa. Aí, agora, eu tô recebendo pela Installer Hall, então, muda isso tudo, o planejamento, a data, muda isso tudo. Então, a gente tá dependendo de regularizar isso tudo pra fazer várias coisas legais também pra vocês, porque tem certas coisas no blog que não adianta, tem que ter um pouquinho, sabe? Não muito também pra esbondear e achantar, mas a gente vai ter várias coisas legais. Esse ano vai ter muito sorteio, muito sorteio, vai ter encontrinho também, vai ter workshop de ENE, eu não sei se eu já falei isso, esse ano a gente vai fazer workshop de ENE. Vai ter encontrinho com as leitoras, a gente vai gravar juntas, a gente vai gravar separatas, a gente vai gravar com outras meninas. Enfim, vai ter bastante novidade esse ano aqui no Roqueira e Vaidosa, e eu tô super feliz, tô super... Uh, e é isso que tá me levando, é isso que tá me levantando e que tá me colocando pra frente. É outra coisa que eu quero falar pra vocês, é sobre o bode emagrecer, esse ano vai estar de volta, o bode emagrecer, vai estar com tudo, agora sou eu e ela juntas, bode emagrecer, e claro, vocês também. Mas é que é do lado de cá, é bom ter alguém assim pra gente meio que se ajudar, tomar conta, controlar, a maneira é de sair, hein? Porque quando a gente sai assim, as meninas comem muita besteira, e aí você acaba tendo um pouco de vontade, até que eu gosto de bastante coisa saudável, né? Mas tem hora que também tem lugar que não tem, e aí você leva e come sozinha, porque vai todo mundo comendo uma noxolete, aí você... Enfim, aí eu e ela, você sabe que facilita muito mais quando você tem uma colega que vai sentar e conversar e tal, eu acho que ajuda muito mais. Então o bode emagrecer vai estar de volta com tudo esse ano, a gente vai mostrar tudo que a gente vai fazer. Eu prefiro estar procurando um médico, como eu disse pra vocês, porque eu só tava engordando, mas quanto mais dieta eu faço, mais eu engordo. E isso tá me deixando muito irritada, muito irritada mesmo. Sei lá o que que tá acontecendo, eu acabo perdendo a fome e isso acaba me fazendo engordar, eu acho que é isso, eu não sei. Vou ter que procurar, vou voltar a caminhar, vou caminhar às tardezinhas, ver esse calor do caramba, se eu não perder caloria, haha, tem alguma coisa de sacanagem pra minha cara, enfim. Mas eu vou voltar a caminhar e vou fazer as coisas. E agora a pergunta que todo mundo me fez, que é meio complicadinha assim pra falar sobre isso, porque eu fiquei meio travada, eu não conseguia falar, eu ainda não consigo falar muito, mas eu vou tentar explicar o que que aconteceu. Muitas minhas estão me perguntando sobre a gravidez, quanto tempo eu tô, por que que eu não tô falando nada, se eu tava triste, se eu não tinha aceitado, enfim. Eu aceitei sim a gravidez, o que eu tive foi um... Eu tomei um susto, eu me senti despreparada, e eu aceitei sim a gravidez, tá? Porém, em dezembro, entre o dia 7 e o dia 8, eu perdi o neném. Eu tive um pequeno sangramento alguns dias antes do Natal das Blogueiras, se eu não me engano, aconteceu dia 6 de dezembro, eu já até esqueci a data, mas foi dia 6 de dezembro. Eu tive um pequeno sangramento antes, e eu fui no médico, passei por tudo direitinho, fui no Carmela Dutra, que é médico de emergência, e aí ele fez o toque, não tinha nada, quando ele fez o toque já tava limpinha, ele falou, olha, resíduos de menstruação que estão soltando. E tudo certo, não estava sentindo dor, não estava sentindo nada, tá bom? Eu estava sentindo muito a dor de dente, que é uma das características da gravidez. Minha luz, iluminação, é um dos problemas, é uma das características da gravidez, é uma das características da gravidez e tal, mas nada muito assim, não, que desse pra ficar louca. Aí depois, eu comecei a sentir umas dormências no pé da barriga, aonde era cesariana. Mas não era dor, não era nada, era dormência onde eu estive a cesariana, meu filho vai fazer 3 anos, ele teve 2 anos em alguns meses, ele vai fazer 3 anos agora em março. E... Eu comecei a sentir aquelas dormências, mas todo mundo dizia que era normal, minha cunhada, que já teve filho, que tinha feito cesárea, também falava que era normal, que dói mesmo, ali onde fica cesariana, fica dormentezinho, que algumas pessoas até dói, mas eu só sentia uma dormência, assim, quando eu apertava e não sentia nada. Né? Não sei se era porque a barriga estava esticando, o que que era. E no dia 5 pro 6 de dezembro, eu senti algumas dores, e tomei o buscopan, que o médico disse que eu poderia sentir alguma dor, que aí eu tomasse o buscopan, se eu sentisse, né, as dores normais, gente, normais. E eu comecei a sentir umas dorezinhas, e eu tomei o buscopan, nada muito louco. Era uma dor como se eu tivesse batido a barriga em algum lado. E até então, todo mundo dizia que era normal, inclusive os médicos, que a barriga estava crescendo, e a pele ficava mais fina. E eu falei, tá bom, tudo bem. O meu buscopan, ele passou, foi pra Natal das Bogueiras, fiz tudo que eu tinha que fazer, é... Sabe, a gente comemorou, sentou, eu comi, eu bebi suquinho com elas, refrigerante, enfim. Tudo normal. Quando foi a noite, aí pro dia sete, foi, foi no domingo pro dia sete, eu comecei a sentir dores, umas dores um pouco maiores, umas cólicas, eu fiquei preocupada, eu falei, o Mão, Mão, vamos no médico, que eu tô sentindo dores, isso tá me incomodando, eu tô ficando preocupada. Vamos, ele falou, vamos. Aí eu fui no médico, e ele fez todo o toque, tentou escutar o coraçãozinho do Enem, não conseguiu, na verdade foi uma médica, ela não conseguiu, ela achou que era por causa dele ser muito pequenininho, que não estava conseguindo, é, ouvir devido a isso. E ela marcou a outra pra segunda-feira de manhã de emergência, pra ver se tava tudo certo. E eu lembro dela conversar comigo e falar assim, olha, até então, isso é comum, acontece, é, das mulheres sentirem dor, um pouquinho de sangramento, é comum que tava acontecendo alguns sangramentos com uma gotinha de sangue, sabe, que é comum, e... você também teve um outro neném, foi cesárea, muito recente, não, essas dorezinhas são comum. Eu falei, tudo bem. E fui pra casa, não senti dor aí por um período, mas quando foi no... entre o domingo e a segunda-feira, assim, virando a madrugada, eu comecei a sentir uma dor maior ainda, uma dor muito ruim, que... eu fiquei nervosa, eu levantei pra ir ao banheiro e vi um sangramento mais intenso, tá, meninas? E aí, eu acordei um bom, falei, irmão, vamos pro hospital, porque eu tô perdendo o neném. Aí ele falou pra mim, não, você não tá, isso é resíduo, a médica já falou pra você que é resíduo, é... na... na gravidez do Benjamin, você menstruou, você menstruou-se durante, né, a gravidez toda, mas foi até os seis meses e tal. Eu falei pra ele, mas eu tô sentindo dor, não tô falando por causa do sangue, eu tô falando porque eu tô sentindo dor, e é uma dor estranha, uma dor esquisita, porque, gente, no meu primeiro filho eu não tive dor de parto, não tive nada disso, eu não sei como é que é, afim... E aí eu fui pro... pro Carmela, mas antes de ir pro Carmela, eu liguei pro táxi, o táxi demorou bastante pra vir, né, e a gente contou a situação, parece que eles fazem de sacanagem que eles demoram mais ainda, a gente tem que ficar ligando, 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 ligando e ligando, porque só tinha aquele táxi aqui mais próximo, na rua não passava um táxi, e aí eu levantei pra ir ao banheiro e eu senti o sangramento intensificando mais ainda, a ponto de o absorvente já não tá dando mais conta, tinha que ficar trocando de absorvente, já estava pingando, já estava sujando o chão de banho. E aí ele veio na porta e falou, tá tudo bem? Eu falei assim, amor, tô perdendo o neném. Eu sei disso, ele falou pra mim assim, não, para com isso, isso, isso aí deve ser outra coisa, deve ser resíduo, ou alguma coisa, uma posição que você dormiu e deslocou, alguma coisa assim, enfim. É... A gente saiu, foi pro hospital, foi pro Carmelo, fui super bem recebida, foi um atendimento bem rápido, eu já cheguei pra menina, ela perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não, estou sangrando, a mesma hora ela me encaminhou pra dentro da sala e ele ficou tomando contato dos papéis, veio o enfermeiro me ajudar. E quando eu entrei na sala, eu sentei pra medir, né, a pressão, medir, medir o batimento cardíaco, se tava tudo bem e minha pressão tava alta, porque eu tenho pressão baixa, devia ser por causa do nervosismo. E aí a enfermeira pediu pra mim trocar de roupa. Quando eu levantei, parecia que tinha um buraco fundo dentro de mim e saiu muito sangue. E aí saiu muito sangue, muito sangue mesmo, gente. É... A ponto de uma poça e eu tomei um banho, entre aspas, eu me lutei, botei o absorvente e... Eu sentava, eu não tava dando mais, tava saindo muito sangue e formava poça e na mesma hora a enfermeira, por questão de segundos, foi tudo muito rápido, a enfermeira virou e... me disse em voz alta o que eu já sabia. Parece que a gente sente, sabe, que foi pro maqueiro, sobe com ela pra internação. Nem precisa chamar o médico agora, sobe com ela pra internação, pra sala de parto e emergência, que ela tá sofrendo aborto. E foi o pior momento da minha vida, em 26 anos. Foi a pior coisa que eu passei na minha vida. Porque eu não tava preparada, eu não tava pronta. Eu tava assustada, mas eu já tinha aceitado. Enfim... Eu fiquei muito triste e... Aí eu tive que ficar lá deitada, né, os médicos foram muito, muito, assim, é... carinhosos comigo, muito prestativo. Me viam o tempo todo, é... Sabe, com todo cuidado, até porque eles viram que eu tava segurando tudo, que eu não chorei. Quando eu saí pra subir no elevador, eu virei pro maqueiro e falei assim, vai pra casa, vai pra casa, se eu tô tudo bem, eu vou ficar internada. E não tava tudo bem, não tava nada bem. Né? É uma sensação horrível que você te dá a mudar de querer segurar, sendo que você não pode mais fazer nada. Sabe? Você quer agarrar aquilo de algum jeito e... Não tem como. É uma sensação horrível. E... Eu mantendo aquela coisa de tá tudo bem, porque eu não queria assustar ninguém. Eu não queria que ele ficasse preocupado. Eu não queria que minha família ficasse preocupada, até porque... Minha mãe faleceu no parto, né? Minha mãe, verdadeira, de sangue, faleceu no meu quarto. E a minha família já tinha aquele medo, aquele receio. Então eu não queria que ele ficasse nervoso. E fingindo que tava tudo bem. Então os médicos percebiam isso. Eu fiquei lá na sala e tal. E eles estavam sempre comigo pra tentar me acalmar, vendo se tava tudo bem, perguntando sobre a dor. E aí eu tive um aborto espontâneo. Eu fiquei... Algumas horas no hospital ainda sentindo aquela cólica. Não tem muito o que fazer. Tem que esperar o corpo expelir, né? Pra minha própria saúde. Esperar ele expelir pra não machucar o útero, nem nada. E elas não podiam me dar remédio, porque já não iam fazer efeito. Era um parto, né? Apesar de uma perda, é um parto. E... Você escutando o chorinho de outras crianças não te afetava. Assim, a mim não me afetou ver o chorinho de outras crianças. Ao contrário. Me lembrou do chorinho do meu filho. Sabe? Me... Me lembrou que eu tinha que ser forte. Porque meu bebê tava em casa esperando por mim e... Eu fiquei perto da janela. Então eu ficava olhando a paisagem. Tentando desconcentrar daquilo tudo. E enfim... E aí eu fui pra sala de coletagem. Fui pra mais uma coisa que... Que é horrível. Que é passar por... Por aquela... Estusia. Enfim. Uma poção de gente. Te olhando. E você não poder ter controle de nada. Não poder fazer nada. É... E com muito medo. Porque... Minha mãe faleceu no parto. Mas uma vez. Dessa vez eu fiquei com medo. Na primeira gravidez eu não tive medo nenhum. Mas dessa vez eu tive. Porque eu já tenho um pequenininho. E ele precisa de mim. E... E... Eu fiquei... Eu fiquei muito... Sabe? Foi muito ruim. Muito ruim. Eu não desejo isso pra ninguém. Na minha vida. Eu não desejo mesmo. Se eu pudesse mudar. Alguma coisa eu mudaria isso. Porque... Você sentir dor pra... Ter um filho. Pegar ele dos teus braços. É algo assim. Que você esquece rápido. A ponto de depois... Você querer outro. Mas quando você... Perde um filho. Que você não pode pegar os braços. É... É... É ruim, gente. É... É... Ninguém entendeu muito. É... É... O que tinha acontecido. Porque eu não conseguia falar. É... É... Mas eu fui forte. Eu entendi. Que a vida quis assim. Não tô revoltada. Não tô com raiva. Não tô magoada. Eu choro. Porque... Tenho um sentimento assim... Incalado. De saudade. Sabe? Como se eu tivesse perro. Nos meus braços. Tivesse visto o rostinho. Enfim. É um sentimento estranho. Que não tem como explicar. Mas... Não é raiva. Não é mágoa. É apenas uma... Uma saudade que eu não se calo. De alguém que eu nem vi. Enfim. Mas que eu amava. Eu entendi. Tô firme. Volta de volta aqui. Concentrei tudo. Toda vez que eu ficava triste. Toda vez que eu ficava... Um pouco confusa. Eu concentrei tudo no blog. É... Uma coisa que eu amo. Que me coloca pra cima. E... Veio a felicidade de... Sair de 3 mil inscritos. E chegar a 5 mil. Tô chegando a 6 mil. De dezembro pra cá. Sem ninguém saber nada do que aconteceu. Ter o reconhecimento do meu trabalho. Sem... Sabe? Sem ter ficado triste. E... Vendo tanta transformação no blog. Que é uma coisa que eu adoro. Que eu gosto de fazer. Positiva. Tanta coisa boa. Tanta coisa nova. É... Tanta mudança boa. E eu voltei daquela anestesia. Saí daquela anestesia com um sorriso incrível. Que ninguém entendeu. Ninguém vai entender. Quem entendeu. Foi um monte. Que me conhece. Que sabe como é que é esse meu temperamentozinho aqui nessa cabecinha. Doida. De... Que não tava sozinha. Tinha mais 2 meninas lá. Que também. Sofreram aborto. E... Tavam chorosas. E eu já não chorei no hospital. Eu chorei quando eu cheguei em casa. Eu chorei depois. Eu sou assim mesmo. Eu primeiro enfrento o que eu tenho que enfrentar. Depois eu sento. Choro. E me entrego àquele sentimento. Mas eu tenho que enfrentar aquilo. Eu não vou enfrentar com a cabeça... Calma. Com a cabeça... Sabe? Equilibrada. Com a cabeça fria. E... Eu acho que foi aí. O máximo que eu pude apoiar elas. Eu entendi. Que... Que a vida sabe o que faz. Que... Se não foi. É porque naquele momento. Eu não poderia. Por algum motivo. É... De força maior. Enfim. Não cabe a mim. Essa escolha. Cabe... Cabe a vida. E cabe a quem me guarda. Então... Eu aceitei. Eu entendi. Fico triste. Não tem como. Mas... Esse sentimento esquisito. Mas... A minha vida continua. Eu tenho um filhinho pra criar. E eu vou... Putz. Eu vou me dedicar a tudo que eu amo. Que eu gosto com toda a força de vontade. E... Eu fiquei com anemia. Eu tive uma anemia profunda. Pensaram em... E fazer... É... Esqueci agora o nome. É... E repulso sangue. É... Transfusão de sangue. E... 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 Graças ao Aishon não precisou. Eu tomei apenas o sono. Tive uma boa alimentação. Uma... Tive toda a atenção do mundo lá. Sabe. Me senti... Muito feliz. Muito grata. Por toda a atenção que me deram. O mundo ficou lá do meu lado. Todo o tempo. É... As médicas me visitaram. Fui super atenciosa. Sobre a causa de carinhosa. Então eu fui muito grata. E... Quando eu saí ali daquela anestesia. Que eu tava viva. Eu vi o quanto a minha vida é linda. Com todas as perdas. E todas as vitórias. Ela é linda. E merece ser vivida. Então eu vim com tudo. E eu vou viver. E eu vou ser feliz. Do meu jeito. Maluco de ser. Mas eu vou ser feliz. E eu vou correr atrás dos meus sonhos. Então é por isso que vocês me viram. Esse tempo todo sorrindo. Brincando. Correndo atrás. Vindo aqui. Trabalhando. Porque... Essa sou eu. E... Eu pretendo viver ainda muito mais. Do que essa vida tem pra me dar. Então... Foi isso que aconteceu. Por isso que eu não falei mais nada da gravidez. Eu não tava conseguindo falar. Não tava pronta ainda pra falar. E... Eu tô bem. Né? Fisicamente eu tô bem. Psicologicamente eu também estou bem. Foi mais uma dificuldade nessa vida. Foi mais um... Um aprendizado. E... Com certeza pra mim. Pessoalmente. Aqui pra mim. Uma superação enorme. Porque mais uma vez. Em meio de tanta confusão. Eu encontrei quem eu sou. E eu não me perdi. Então eu agradeço muito. Tô muito feliz. E... Eu só vim aqui mesmo pra explicar pra vocês. Que vocês estão me perguntando. Sobre como é que tá o Enem. E... Do mesmo jeito que eu dei a notícia boa pra vocês. É meio chato vim aqui dar a notícia ruim. Mas... Eu queria que fosse por mim. Então é isso gente. Até a próxima. Com certeza até a próxima. Tchau. Tchau. Tá muito calor. Muito calor gente. Só um pouquinho de ventilador pra vocês. Tá que pressão. Ah...